Eu queria que você fizesse um vídeo de motivos pra não ter um Pitbull Cara, esse tema é muito legal Sabe que o primeiro cachorro que eu treinei Que é o cachorro que foi pago mesmo Não era um Pitbull, mas era uma variante da raça Que não sei se vocês sabem Tem o American Staffordshire Terrier O Staffordshire Bull Terrier Tem o Bull Terrier Tem um monte, outros são parecidos Tem o American Bull E tudo tipo, variação, que são combinações de várias raças E o primeiro cachorrinho, cara, foi uma benção Foi o meu primeiro processo de adestramento pago Foi o processo que deu tudo certo, sabe? O cachorro ajudou, assim Ele era bem bom de treino Bem motivado na hora das aulas, assim, bem legal Então, eu não vou fazer um vídeo de motivos pra não ter A não ser que você me peça Você me fala, Cleber Quer, tipo, me falar, não vou fazer Mas eu vou fazer primeiro esse vídeo É motivos pra ter, né? Um cachorro dessa... Não é só Pitbull, tá? É dessas raças aqui que eu vou te falar Porque eu conheço, eu já treinei Conheço também motivos pra não ter, beleza? Mas hoje eu vou te falar de motivos pra ter cães dessa raça aqui Tá bom? Fica comigo até o final Porque no final eu vou te falar de um cachorro específico Foi tipo a exceção da regra Dessa regra que eu vou te trazer nesse vídeo aqui Que, cara, tipo, foi embaçado esse cachorro Pra você ter uma ideia Eu recusei atender esse cliente Só pra você ter uma ideia Então, fica comigo que no final eu vou te contar isso Só não esquecer Então, beleza Então, cara, o primeiro motivo que eu acho legal, assim Que todos os cachorros Tirando esse da exceção do final Que eu vou falando pra não esquecer de falar no final É que, via de regra, esses cachorros são, tipo, muito bonzinhos, cara Eles são muito carinhosos Eles são muito carentões, assim Tipo, eles gostam do contato físico Eles não tem problema em receber carinho Em vir te pular e te pedir atenção Cara, eu lembro desse primeiro cachorro que eu treinei Eu lembro que uma vez eu tava treinando no cachorro Eu tava com o pai dele, né Com o tutor E aí a mãe dele, a tutora Chegou com um hamburguinho desses de borrachinha Esses da China aí Custa, tipo, R$2,50 Cara, esse cachorro Com a maior cara de bravo Que eles têm a cara de invocado, né Meu, ele, tipo, endoidou completamente Com aquele hamburguinho de R$2,50 Tipo, cara É impossível de você levar a sério um cachorro daquele, tá ligado? Então, o primeiro motivo Que eu acho bem válido Via de regra, são cachorros muito, muito bonzinhos E dóceis E carinhosos E às vezes carentões E eu não sei se tá muito relacionado com genética Ou se tá muito relacionado com a percepção que eles têm De espaço que eles ocupam no mundo Porque são cachorros muito fortes, né Musculosos E acabam se impondo Às vezes até sem querer Por causa da tensão da musculatura Eles tendem a ser cachorros que são muito confiantes Eles acabam se impondo, né Querendo ou não Tipo, meio que outros cachorros falam Mano, esse cara é embaçado E as pessoas também falam Mano, esse cachorro é embaçado Eles tendem a ser cachorros muito confiantes Não só com pessoas Mas com outros cães também Como eu falei Às vezes a linguagem corporal um pouco mais tensa Já impõe respeito pra um outro cachorro Que é meio folgadinho, né Não sei se você sabe Mas a musculatura rígida, tensionada Passa uma mensagem diferente De uma musculatura mais relaxada, né Então, é uma coisa que Eu não sei se eles têm consciência disso Fica muito difícil saber, né Dá pra saber Teria que perguntar Ô, meu, você tá ligado Que quando você faz assim Você meio que sem põe O cachorro não tem como responder isso pra gente, né Mas talvez por aprendizado deles Condicionamento operante Eles saibam que Tipo, se posicionar de uma determinada forma Tensiona os músculos Ou talvez não saiba Que tensiona os músculos Mas acaba trazendo um resultado De, tipo, outro cachorro Fala, mano Não vou nem mexer E acaba que nunca tem uma briga De um outro cachorro com o pitbull Eu, pelo menos, nunca vi É claro que tem Não vem você É, a criança não sabe de nada Eu sei que tem Eu tô falando que Eu nunca vi um cachorro Ir pra cima de um pitbull Ou variantes da raça Beleza? Eu estou dizendo que Eu nunca vi Ok? Beleza? Então, tendem a ser cães Muito confiantes Na interação com outras pessoas E na interação com outros cães E é lógico que isso pode Ter um ponto negativo, né Às vezes vai com uma Confiança excessiva Pra cima de um cachorro Que é desses Que tá evitando uma treta E acaba arrumando a treta Porque foi pra cima Com confiança excessiva E o outro cachorro Falou Mano, você era louco? Então, de repente Esse motivo podia ter entrado Nos motivos pra não ter Mas beleza, já falei E aí, o terceiro motivo Que muita gente confunde E não confunda, por favor Pitbull, esses cachorros São excelentes com crianças E tomam conta Das crianças que são Excelentes babás Não, não é isso Não existe esse negócio De cachorro ser excelente babá É cachorro que foi treinado Foi bem socializado E lida bem Com um ser vivo Que se move E fala E se comunica De maneira diferente De outros seres vivos, né Que criança Vamos concordar Que tem um padrão De linguagem corporal Bastante diferente do meu e do seu Espero que tenha, né Exceto se for esses mini adultos Que são meio esquisitos As crianças tipo American Idol E tudo mais Mas vamos lá O ponto aqui é o seguinte Se socializado adequadamente Com crianças Eles tendem a ser Muito bonzinhos com crianças E tendem a ocupar Um espaço Que não invade o espaço Da criança Isso é muito louco Porque tem cachorro Que desses bonas Tipo Golden Golden Eu não gosto Podia falar mal Do vídeo do Golden Entendi por quê Golden, labradores Os cachorros são mais estabanadões Às vezes eles não tem muita consciência Do espaço que eles ocupam no mundo E parece que esses America Staffordshire Booter Esses cachorros todos Parece que tem uma noção maior Do espaço que eles ocupam Eles tendem a ser muito bonzinhos Com crianças Desde que Vou enfatizar Ser redundante de propósito Sejam socializados adequadamente Tá bom? Não vai? Tipo Ah! Vi no vídeo do Cléber lá Que Pitbull é super bonzinho Com criança Traz aqui 50 crianças Pra esse cachorro Que nunca viu criança Que ele vai adorar Não Pode ser que não, né? Provavelmente não Tá bom? Aí vai ter o hater de plantão, né? É, mas todo cachorro Se socializado Não, não Você não pode obrigar um cachorro A gostar Por mais que ele seja socializado Você não pode obrigar um ser vivo A gostar de outra coisa Mesmo que ele conviva bem Com aquela outra coisa Isso vale pra você Vale pra mim Vale pro cachorro Pro gato Pro papagaio Pro periquito Pro tartaruga Não tem como você obrigar a gostar Por mais que você exponha adequadamente No máximo No máximo vai aceitar Prova disso é o que? Os haters, né? Os haters fazem o que? Vê tipo 10 segundos de informação Discorda E não quer nem ficar Pra ouvir a opinião alheia Pra ler os comentários Que tem opiniões diferentes das deles E vão embora Prova disso Tá aí Os montes nas redes sociais O pessoal que não para Pra ouvir a opinião Então Não tem como você obrigar Por mais que você socializa adequadamente O indivíduo a gostar de criança Se ele não gosta de criança No máximo ele vai sair fora No máximo ele vai pedir uma ajuda Aí pro tutor Tipo Cara, tira essa criança daqui Me tira daqui Pelo amor de Deus Essa aqui que tá dormindo Me tira daqui Não gosto de criança Tá? Já brincou com criança? Já brincou com um monte de criança Mas tem hora que ela não gosta Não tem como Beleza? Tem padrões de crianças Que ela gosta E ela sabe diferenciar A criança que chega pra brincar E a criança que chega pra pegar ela Não gosta que pega a criança Que criança pega ela no colo Então não Por favor Não confunda as coisas Vem? Beleza? Vamos voltar a falar de pitbull agora Porque às vezes você me deixa nervoso Com as perguntas que você faz aí Tem um motivo que eu acho muito top De raças assim Que uma vez também Cara, isso foi muito engraçado Esse cachorro que eu tava passeando Que eu tava treinando Esse primeiro aí A gente foi fazer o passeio em grupo E eu ando com a Wendy Tadinho Ela tem 7 quilos, né? E lá Aqui não Engraçado Não acho que é uma coisa mais regional Assim, de falta de respeito E tudo mais Mas lá onde eu morava A galera meio que passava Dando sacolada na cabeça dela Passava, atropelava ela Ficava, pô, cara Ficava meio pistola com esse negócio E aí um dia Eu não passei em grupo Com esse cara Com o tutor desse cachorrinho A gente tava andando lado a lado E foi muito engraçado Porque a galera que vinha No sentido da gente Ia tudo desviando o caminho Assim, ó Tipo assim Nossa, cachorro mais carado Tem que usar focinheira E ele usava aquela correntinha de pescoço Cachorro super bonzinho Mas usava aquela correntinha de pescoço A peitoral normal Mas a correntinha tinha que dar um ar Tipo mais tipo E aí Todo mundo desviando Eu achei o máximo Então pra você Que de repente é uma pessoa mais reservada Que não gosta tanto Que as pessoas fiquem vindo Falar com você Com o cachorro e tudo mais Tá pensando em ter um cachorro Cara, você é mais reservadão De repente pode ser uma boa, né Um cachorro dessa raça aí Tipo, o pessoal fica meio Ai, é agressivo Ai, morde E às vezes o cachorro Como eu falei É mó bundão Mó bonzinho Tipo, zero de problema E fica aí que no final Vou falar do outro cachorro Calma Ao passo que se você tem um golden Uma alhasa Um cheep Todo mundo quer vir falar Ai, velho Às vezes você não tá na vibe Tá ligado Às vezes você quer tipo Curtir o seu cachorro, mano É normal Pô, só a pessoa igual você Que tipo, não entende Que eu quero ficar na minha Às vezes você não quer ficar na sua Também A Wendy também quer Às vezes, tá ligado Então Se você tem um dessas raças aí Pitbull Rottweiler Esse cachorro Né Esse cachorro zica Vé Ninguém vai querer falar com você E aí mais um motivo interessante É que assim É cachorro que é Tipo, tanque de guerra, né Eles aguentam atividade física Meu Bem legal Pra você brincar de cabo de guerra Pra brincar de Pra correr com eles Pra andar de bike Pra puxar skate Tem que usar um estímulo discriminativo Usar a coleira de um jeito diferente Dog Surfer 2.0 Se você quiser saber do que eu tô falando Minha metodologia de ensino online Sá 100% online Beleza? Link aí na descrição Pra você ficar sabendo mais Então Cachorro palpa toda obra Aguenta todo tipo de interação Não tem tempo ruim Não tem frescura De contato De não pode encostar De não sei o que De Ai, não me toca Tem uns cachorros que são tudo assim, né Não pode encostar Que eles vêm Tipo, lá com as quatro patas no peito Você vai encostar neles Eles viram pra morder Tipo assim Não encosta em mim que eu não gosto Véi Esses cachorros eu nunca vi Meu, frescura pra encostar Nunca vi Eu sei que tem Mas eu tô funk Eu nunca vi Beleza? E aí o último motivo Que é interessante também E ainda vou te falar Do cachorro que eu deixei de atender É que exatamente por causa De toda essa massa muscular Tende a ser um cachorro Que cansa rapidamente, né Então às vezes Ao invés de que você tiver Um border collie, por exemplo E tem uma genética De puta, pastoreio Trabalhar pra caramba Correr pra caramba Você pega esses cachorros Mais maçudos Mais bomba Meu, eles cansam mais rápido, né Porque queima mais oxigênio ali Pra alimentar toda aquela massa muscular Então, pô O cachorro fica Então às vezes você dá Uns picos de atividade Um pouco mais curto Do que você faria Em relação ao border collie Um pastor Alguma coisa assim E meu, já tá mais do que bom Pra esse cachorro E você volta Dá uma relaxada com ele Deixa ele descansar Então é um cachorro que Você consegue fazer muita coisa Mas ele tende a não te exigir muito E isso é bem legal, né Isso é bem legal Porque nossa vida Vamos concordar que não anda fácil Nem a minha, nem a sua Nem a de ninguém anda fácil A gente anda com vidas Bastante corridas, tá Então, são esses os motivos Se você sabe de mais Algum motivo aí Legal pra ter um cachorro Dessas raças American Pitbull Duterrier Hot Viles Cachorros zicas Cachorro cascudo Porrada mesmo Deixa aí nos comentários Pra gente trocar uma ideia E se você quiser o vídeo De não tenha cachorros Dessa raça Me fala aí Que eu vou adorar fazer Mas tem que pedir aí, né Porque não Também ficar fazendo vídeo aqui Que ninguém pediu Ficar sem graça, tá ligado Então beleza Aí, cara O que aconteceu, mano Esse cachorro foi embaçado Foi logo no começo Eu comecei a trabalhar com cães Já tava atendendo Esse meu primeiro cliente Pagante aí E meu Aí veio esse cara Pô, tem o Você assistiu o vídeo Que eu falei do amorzinho Esse cara Do cachorro que é o amorzinho Só que ele sataniza Do nada, então Esse cara falou Meu, o cachorro é super bom Todos começam assim Todo cachorro Que quando faz cagada Monstra O tutor fala Que faz cagada monstra Ele começa a falar Não, meu cachorro Ele é um amorzinho Não sei o que Só que E aí esse só que Malandro Você não podia sair Com esse cachorro na rua Que ele queria matar Tudo que fosse vivo Que não fosse gente Ele adorava as pessoas Mas uma pomba Um gato Outro cachorro Mano Cara, a pupila dele Dilatava As veias aqui do pescoço Você conseguia ver pulando Juro pra você Via pulando assim Tipo um negócio monstro Até porque também Ele usava enforcador Dilatava as pupila O olho ficava inchado E ele tracionava assim E ele tipo Meu, queria pegar E aí eu falei Cara, peraí Vamos fazer Vamos dar uma volta Aqui no bairro Antes de eu entender Esse cachorro aí E tudo mais E aí eu sempre sugiro Para os tutores Que eles deixem interagir Com coisa natural Assim, planta Folha Aquelas folhas de palmeira Sabe? Assim, tem aqueles galhos parrudos Os cachorros normalmente curtem Véio Aí esse tutor Esse tutor nunca deixava Aí a gente tava andando Tinha uma folha caída Aí o cachorrinho Nem lembro o nome do cachorrinho Faz muito tempo isso Foi na folha Aí o cara falou Pô, eu não gosto que ele pegue Eu falei Meu, mas não tem problema É bom que ele morda as coisas, né? Pra ele canalizar essa ansiedade toda aí Malando Esse cachorro mordeu a palmeira Mas numa fúria Que ele não tava brincando, cara Ele tava querendo matar a palmeira Eu juro pra você E você via assim Tipo o cachorro Vem, gasguei Meu, o cachorro ficou possuído, cara Possuído Tipo com uma folha, cara Com uma folha Então assim Pô, você vê o nível de tensão, né? O que faz a educação Eu falei pra ele Eu falei, ó, cara Desculpa, mas eu não consigo Usar essa camiseta aqui E sair com o seu cachorro Porque, meu Vai dar ruim Tipo, as pessoas vão me ver E vão falar que sou eu Que tô fazendo isso com o cachorro E não sou eu Então eu acho que você precisa Fazer algumas outras coisas Antes de pensar em adestrar O seu cachorro Pelo menos comigo Eu não vou pegar Falei mesmo, né? E assim, você vê, né? Como que a educação inadequada Jabazinho do curso Faz com que o cachorro Entre num nível de tensão De neura De estresse tão grande Que, meu Ele devia uma folha Pra você ter uma Você ter uma noção A gengiva Ele, tipo Mordia tão forte o negócio Tão sem noção Que a gengiva dele sangrava Ele chacoalhava Se espirrava a sangue Da própria gengiva Pra tudo lado Acho que não vai nem monetizar Esse vídeo Mas ok Que não pode falar sangue, né? Que sangue não é family friendly Mas eu queria que você soubesse Que ele ia dividir com você aqui Se não monetizar Paciência Cara, educação correta, né, meu Educação que respeita o indivíduo Que respeita as limitações Daquele indivíduo Que, puta Se preocupa em entender o mundo De acordo com aquele indivíduo Com o que aquele indivíduo Tá vendo, né? Então é uma coisa bem louca Assim de você parar pra pensar Que não adianta você tentar Se impor Seja com o Shih Tzu Com o Lhasa Com o Pitbull Com qualquer cachorro Você tem que, meu Entender o cara E ajudar ele a viver bem no mundo, né? E foi o que eu falei pra esse tutor Falar, meu Você, puta Primeira coisa Muda isso Muda aquilo Dê as orientações pra ele E aí depois a gente pensa em treinar, cara Porque desse jeito aí Não tem como treinar, não Beleza Queria que você soubesse disso E, pô, lógico, né? Você sabe que eu tô aqui Você pode mandar um oba lá No oi E aí, beleza? Preciso de ajuda No olá ArrobaDogsForFan Ou rapidamente Lá no meu direct do Instagram Kleber.DogsForFan Tá aqui na descrição também Pra gente trocar uma ideia Caso você precise de ajuda aí Caso, né? Enfim, tá bom? É isso aí A gente se vê no próximo vídeo Me diz aí o que você achou desse vídeo E a gente vai se falando Um abraço Até mais